Nação, salutações, rubro-negras, estamos aqui com as curtinhas da madruga. Eu vou falar do assunto Pedro, mas antes, claro, eu quero dar aqui um parabéns para o Felipe Luiz, cara. Pois é, o Felipe Luiz. O Filipinho ontem completou quatro anos de Flamengo. Rapaz, não é para qualquer um, não, hein? Quatro anos de Mengão, cara. Muitas conquistas, muita glória. Belíssimo jogador, né? Que pena, está chegando aí o fim de carreira. O futebol vai ficar mais pobre sem a classe do Felipe Luiz. Então desejo ele ir, talvez já vai encerrar a carreira dele hoje, esse ano. Ele disse que não quer jogar mais um, eu não sei se consegue, mas de qualquer forma, o Filipinho, quatro anos de Flamengo, ele conquistou duas Libertadores, dois Brasileirões, uma Copa do Brasil, duas Supercopas, dois Cariocas e uma Recopa. É muito título, cara. Então, Filipinho, cara, você é um vencedor. Ele que tem foto com camisa do Mengão com zero anos de idade, com dois anos de idade, com seis anos de idade, com dez anos de idade. Esse sempre foi sim. O Flamengo está realizando o sonho dele de jogar no Mengão e ainda levantando vários títulos. Bora falar de Mengão, continuar falando. Vou falar aqui de Pedro, cara, porque, cara, está rolando uma discussão entre a torcida do Flamengo sobre Pedro, cara, que está assim, ó, está demais. A situação, o Sampaoli tem jogos que nem colocar o Pedro para jogar, ele coloca. E tem jogos, como contra o América mesmo, dá dez minutos para o Pedro jogar, coloca o Pedro faltando dez minutos. E daí, várias pesquisas, várias notícias vindo à tona, porque o Pedro, não só do Flamengo, como do Brasil inteiro, ele tem a melhor média de gols. A melhor e maior média em participações de gols. Só para você ter uma ideia, o Pedro, ele tem trinta participações em gols. Trinta participações em gols. Em segundo lugar, está o Tiquinho, do Botafogo, com vinte e oito participações em gols. Em terceiro lugar, está ele, Cano do Fluminense, com vinte e seis participações em gols. Só para você ter uma ideia, o Pedro tem vinte e seis, vamos só de Flamengo agora, só de Flamengo. O Pedro tem vinte e seis gols. O Gabigol tem dezoito. O Ailton Lucas tem seis. E o Arrascaeta tem cinco. E o Pedro não joga. E o Pedro não joga. E o Pedro não joga na ação. Então, assim, cara, eu acho um absurdo o que o técnico Jôsia Polo está fazendo. Eu acho um absurdo ele não conseguir encaixar o Pedro no esquema para jogar junto com o Gabigol. Ou, se vai colocar na dúvida, quem vai jogar um ou outro? Olha os números. É só você olhar os números. Então, essa discussão está pesada dentro do Flamengo. Está calorada dentro do Flamengo. O Pedro está completamente insatisfeito. A mãe do Pedro está insatisfeita. A esposa do Pedro está insatisfeita. E o empresário do Pedro, mais ainda, insatisfeito. Então, cara, bora ver o que vai acontecer aí. E eu quero saber a sua opinião. O que você acha disso tudo aí? Você acha que ainda cedo São Paulo em não colocar o Pedro? Ou você prefere o Pedro ou você prefere o Gabigol? Ou você arrumar aí o jeito de colocar os dois juntos? Comente aí que eu quero saber a sua opinião. Beleza? Também deixe o teu like, se inscreve no canal e... Ah, está na descrição do vídeo a chave do Pix aqui do nosso canal, tá bom? É porque eu estou querendo construir um estúdio. Aqui eu gravo dentro do meu banheiro, tá, gente? Quando eu estou no meu banheiro, é no meu quarto. Então, eu quero construir um estúdio ali na varanda. Eu não tenho condições de comprar cimento, brita, areia, tijolo, ferragem. Então, eu estou pedindo a colaboração de vocês, a ajuda mesmo de vocês aí, tá? Então, você que pode estar na descrição desse vídeo, a chave do Pix. Manda para a gente qualquer quantia, qualquer valor, que a gente está juntando para a gente poder estar podendo comprar areia, o cimento, a brita, os tijolos, beleza? Dá essa força para a gente. Megama Show! Mas Deus... Deus é mais!